Saudações galera, sou a J. Bruno e hoje eu vou estar falando sobre o troféu Coleção de Armas Navais da DLC de Turning Sides do Battlefield 1. Eu estou fazendo uma série de vídeos de troféus da DLC de Battlefield 1 e em especial dos troféus de armas da DLC, que são compostos por 4 troféus de ouro, inclusive eu já postei um vídeo falando sobre como conquistar o troféu Deixar o Notepass, o troféu da DLC de Deixar o Notepass, o troféu My Trader Arms, que é fazer 5 eliminações com as principais armas de Deixar o Notepass. E hoje eu vou estar falando sobre o troféu Coleção de Armas Navais da DLC de Turning Sides. Vou estar também fazendo um vídeo sobre como conquistar o troféu de Armas de Apocalipse e também de In The Name of The Tsar. Começando agora falando sobre o troféu Coleção de Armas Navais, para você conseguir esse troféu, você vai ter que fazer uma eliminação com cada variante de arma de Turning Sides, que são no total 9 armas, 2 de assalto, 2 de médico, 2 de suporte, 2 de batedor e 1 arma corpo a corpo. Vou mostrar primeiramente quais são as armas de assalto, quais são essas duas armas e o que você precisa fazer para desbloquear essas armas e depois fazer a eliminação. A primeira arma que eu quero estar mostrando é a Mastinem Pistole M19-12 P16 de Invasão. Para desbloquear essa arma é necessário 50 eliminações com a M19-18 automática de invasão e destruir 5 barcos com lança-foguete. As 50 eliminações é tranquilo, o que não é tão tranquilo assim é destruir os 5 barcos com lança-foguete, porque demanda tempo, você tem que estar jogando no mapa naval, no mapa marítimo e são poucos os mapas que tem mar. Então vai ter que estar jogando nesses mapas e ficar nas proximidades ali do mar para, jogando de assalto, você avistar um barco e tentar destruir esse barco com lança-foguete. Pode ser um pouquinho demorado, mas se você gosta de Battlefield 1, você vai conseguir fazer isso sim. Está mostrando um pouco dessa arma aqui. É essa arma, né? Já estou mostrando e vou mostrar agora qual é a outra arma que você precisa fazer e o que você precisa fazer para desbloquear essa arma. A próxima arma de assalto de Sterling Sides é a carabina de trincheira M19-17. que é essa arma. Para desbloquear essa arma, 15 eliminações com armas auxiliares, com pistolas, e realizar 5 eliminações múltiplas. Aquelas eliminações que se você mata vários inimigos é em sequência. Tranquilo. Para fazer o desafio dessa arma. Agora eu vou estar mostrando quais são as armas de médico. As duas armas de médico. Primeira arma que eu quero mostrar é essa arma. Fakur Hill de invasão. Para desbloquear a Fakur Hill de invasão, precisa fazer 25 eliminações com a M19-07SL de trincheira e 10 reanimações em uma rodada. Você reanima lá 10 aliados jogando de médico e consegue essa outra parte do desafio. E a outra arma, que é a Fakur Hill de mira ótica, é a variante dessa Fakur Hill de invasão. Vou estar mostrando aqui agora a Fakur Hill de mira ótica, que é a outra arma de médico que você precisa desbloquear e fazer uma eliminação com ela. É essa arma aqui. Para desbloquear essa arma, você tem que dar 25 tiros na cabeça com a Fakur Hill de invasão. Essa arma que eu acabei de mostrar e completar 20 ordens de pelotão. As 20 ordens de pelotão, recomendo que você seja um líder do pelotão e ordene a captura das bandeiras porque o seu pelotão cumprindo as ordens já é válido como as 20 ordens de pelotão. É recomendável que você seja o líder e envie uma ordem de pelotão para a captura de bandeiras e se o pelotão cumprir essas ordens já vai valer para essas 20 ordens. Então, já mostrei de assalto e de médico. Agora eu vou estar mostrando quais são as armas de suporte. De suporte, a primeira arma que eu quero estar mostrando é a M19-17MG leve. É essa arma aí. Para desbloquear ela, 25 eliminações com a Bar M19-18 de trincheira e 250 de danos a veículos com explosivos. Esses danos a veículos, recomendo que você use granada anti-tanque, use mina anti-tanque para ser mais rápido. E a variante dessa arma é a M19-17 Telescópica. É essa arma aqui. E para desbloquear essa arma, você vai ter que fazer 50 eliminações com a M19-17MG leve. É essa arma que eu acabei de mostrar. E fazer também, a outra parte do desafio, 1500 pontos de supressão com qualquer metralhadora leve. Você vai ter que atirar e causar danos de supressão e acumular 1500 pontos para valer para o desafio. Vai demorar um pouco essa supressão, mas você tem que estar acumulando esses pontos de supressão aí. Vamos estar passando agora para o batedor. Para as duas armas de batedor, vou mostrar elas agora. A primeira que eu quero estar mostrando é essa. Arissaca tipo 38 de infantaria. É essa arma aí. Para desbloquear essa arma, é preciso 25 eliminações de contra-ataque. Ou seja, o inimigo te atacou, tu vai lá e contra-ataca ele e mata ele. Para valer as 20... Como uma das 25 eliminações. Você tem que fazer 25 eliminações assim, de contra-ataque. E 3 eliminações múltiplas como batedor. Aquelas eliminações em sequência como batedor que... é exigido aí como a outra parte do desafio. Então... Vocês estão vendo aí a Arissaca tipo 38 infantaria. Agora eu vou estar mostrando a outra arma necessária para desbloquear. Que é a carabina carabina Carcano M91. Essa arma. Para desbloquear essa arma, você precisa fazer 25 eliminações com a carabina Giroir M95. Tranquilo. E destruir 5 explosivos. Seja... Mina ou... Bomba com fio. Você vai lá e destrói os 25... Perdão. Você destrói os 5 explosivos e já... Vai fazer aí... A outra metade do desafio. Agora... Eu vou estar falando talvez do mais chato. Que é... A eliminação... Da arma corpo a corpo. A arma branca. A eliminação desse cutelo naval. Para você desbloquear esse cutelo naval. É um pouco demorado e chato. Bastante chato. Bastante chato por sinal. Um dos motivos tem que ser no mar. Tem que ser no mapa que tem mar. Que são poucos os mapas que tem mar. E... você precisa capturar 20 bandeiras dentro de um barco e fazer 15 eliminações em inimigos que estão nadando. Ou seja, você tem que fazer... Tem que avistar um inimigo dentro da água nadando lá e... e fazer 15 eliminações de qualquer forma. Mesmo... Assim é chato. Porque nem sempre você vai ver inimigos nadando. E... E quando vê tem que ter paciência porque a visibilidade não é legal com inimigo dentro da água. Você vai ter que ter paciência. Vai demorar. Vai te estressar um pouco, mas... Como eu falei. se você gosta de Battlefield 1 você vai persistindo aí até conseguir. Então é isso, pessoal. Hoje eu falei sobre o que é necessário para desbloquear as armas e quais são as armas do Troféu Coleção de Armas Navais. Vou estar falando depois... Vou estar postando um vídeo sobre armas de Apocalipse e também de In The Name of The Side. E também vou falar como conquistar alguns troféus da DLC. Então, espero que tenha gostado. E... Se você gostou do vídeo deixe seu like, comente, se inscreva no canal porque é isso que motiva da gente de estar fazendo esses vídeos para auxiliar, para dar uma ajuda ao pessoal que está tendo dificuldades e não sabem como conseguir, o que fazer para conseguir esses troféus. Visto que são poucos os vídeos que falam sobre esses troféus da DLC e é por isso mesmo, justamente por isso que eu estou fazendo esses vídeos. Espero que tenha gostado e... conto com o apoio de todos. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo. Até mais!